Boa tarde gente, olha, estou em uma localidade aqui, aqui ó, uma igreja antiga, localizada aqui em Piratão, né, eu não sei aqui o nome dessa igreja, mas, vamos dar uma olhada, aqui ó, a dredolzinha, aqui ó, a igreja católica, ela não tem como, tá fechada aqui ó, essa igreja, exportar, ó a lagartixa aqui, amourando aqui, ai, abriu gente, nossa, olha o piso dessa igreja, aí eu vou dar uma entrada, eu vou entrar, pra ver, vou ler aqui a janela, Gente, ué, meu Deus, será que se enterrou só alguém aqui, não é? Tem um negócio escrito aqui, a Maria Florentina de Oliveira, Terceiro do Três de 1861, faleceu no dia 26 do 12 de 1924, Ah, meu Deus, Augusto Teixeira de Oliveira, nasceu no dia 22 do 2 de 1859, faleceu no dia 20 do 3 de 1920, Hum, será que isso aqui é uma catatomba? Meu Deus, da nada é isso, sumarei, vamos voltar, olha só, meu Deus, que lugar escuro, olha só, 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 Tchau!